Música Música Quase em vencer a animar Já sou doente o meu braço, não perder de onde vem Em causa de mim Decide que não seja meu cachorro Que se foda Represente de Deus Deixe o meu ego de me ganhar Puxa de Deus Deixe o meu ego de me ganhar Eu não vou me sentir, eu não vou me sentir E eu sinto que não é um bar Eu sinto que não é um bar A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.